Sou... Dave! Kowalski. Desculpa, senhor. Tô boiando. Dave! 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 Desculpe. Peraí, peraí. Eu moro pra cá. Tudo bem, Dennis. Continua. Vocês realmente não lembram de mim? Dave! Dave! Claro! Ah, é! Quanto tempo! E como vai, esposa? Jamais fui casado! A única coisa que me dava esperança em todos esses anos era a minha sede insaciável por vingança! E minha querida coleção de globos de neve. Ah! O que é que deu em você? Tério, Tério, Tério. Não pode nos culpar pelo que aconteceu com você. Ah, posso sim. Por isso existe uma coisa chamada vingança. E com isto, finalmente tenho o poder de destruir vocês. Caramba! Acionar a arma secreta. Ah! Ah! Queijo dos tal! Rola a peito! Atrás deles! Dave! 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 Seu microfone não está ligado. Aperte o botão com o desenho de microfone. Toda vez que um vilão liga pra gente, isso acontece. Alô? Alô? Que troço chá? Agora a gente te ouve, mas não está te vendo. Como é que? Parece que estou falando com meus pais. E agora? Ótimo! Já podemos te ver. Fantástico! Agora! Onde é que eu estava? Hahaha!